Compra em mim os seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Fatif e estamos aqui para mais um vídeo de Mario Maker Jovem, sim eu estou viciado, essa é a real E hoje tem mapa novo aqui do Sporky, chama Purby Tsai Manor É o terceiro mapa mais difícil regional da semana Então a gente vai jogar ele, a taxa de rate dele tá bem alta, é 10% Mesmo assim eu quero jogar e no próximo vídeo galera vai vir como passar do meu mapa Eita pô, comecei já de Dr. Mario, pera aí eu preciso, eu prefiro olhar pela TV Vamos lá, primeira vez, então vamos descobrir juntos Tá, não é por aqui, ok, ok, já descobri, ou será que é? Não, aparentemente não mesmo, ok, não é por cima, então deve sair aqui por baixo Eu acho que é nessa porta do sangue aos jovens, vamos lá Tem o telefone tocando Caralho, o berro do bicho Então, eu tenho que pisar no P, né? Tá Por enquanto tá tranquilão A gente tá indo muito bem de Dr. Mario por enquanto Eu acho que eu vou me fuder, hein? Não, não deu ruim Tem roupinha nova Eu tô de Dr. Mario, aqui são infinitas roupinhas de Dr. Mario Por enquanto tá tudo bem confuso ainda Eu não sei como é que eu vou bater naquele negócio Eu não preciso bater, jovens, vamos continuar Tô vendo um cano lá em cima, ó Se liga, é só pular aqui, ó Ai, meu Deus Gente, que loucura Que loucura De onde vem aquele negócio? É aqui o cano Ah tá, esse cano é só pra cuspir isso aqui E agora? Aqui? Aqui, beleza Tô com medo Tô com dúvida Entrei aqui e saí no mesmo lugar Ok, fui burro Fui burro pra caramba Sei o que tem que fazer? Não faço ideia Ok, funcionou o Poe ali Agora é a hora que cai o negócio Sai daqui, mano Eu não sei o que fazer, gente Ah, olha que legal Que legal, tá A gente conseguiu descer aquele bagulho ali pra quê? Não sei Não faço ideia Por que eu desci aqui Ai, cacete Ele estourou um negócio Tá, saquei, saquei Beleza Por enquanto Facílimo Então pegamos aqui Paz Pulamos Saltamos Pisa nessa bagaça Ele desce A gente fica aqui atiçando o tiro Ele atira uma bombinha ali E mata todos ali, ó Pode vir mais Ah, garoto Isso aqui foi inteligente pra cacete, velho Que foda Beleza Vamos rápido aqui Porque se não Ai, sabia que ia dar merda Ficar meio na pontinha aqui, ó Ah, morri Morri Tá, eu acho que eu vou ter que entrar naquela portinha ali Por enquanto É fácil Não é difícil não Então vamos lá Aqui eu posso não enrolar Pular aqui direto É assim, velho A gente tem que errar Pra aprender no Mario Maker Essa é a fita do jogo Puta merda Bom, já vou subir aqui já Já vou meter o louco aqui, ó Ai não, não é ali não É aqui que cai o negócio Vem cá Ai, cacete Eu morri de tonto, viado Você tá maluco? Eu perdi o fone aqui no meio do caminho Eu não sei quando é Como que deu esse fone, gente? Do nada Não tá entrando na orelha, velho Que merda Agora foi Acho que eu fui coçar a bochecha, né Arranquei o fone Será que foi isso? Eu não sei Para de tocar, telefone Eu tô ocupado Vamos lá Morrar a galera ali atrás Beleza A gente veio aqui direto Passa por aqui Não precisa pegar ali Porque eu tô grandão Pisa nessa bagaça Joga o negócio embaixo ali E vamos ficar aqui Só esperando o circo pegar fogo Blow Já é Calma, agora é a hora Ai, eu esqueço que nesse Mario aqui A gente não pode ficar perto dessa bomba Ai, ai Esqueci que essa porra ia cair Ai, ai Ai, ai Deu ruim Deu muito ruim Não Cacete Calma Deixei pra ele jogar a bomba aqui Pro lado certo agora Vai, bomba Ah, morri, velho Meu Deus Eu não sei passar dali Da hora Tô preso Ferrou Ferrou É foda porque eu não posso jogar Porque se fosse outro Mario Eu arremessaria aquela bombinha Mas esse Mario aqui A gente não carrega as coisas, velho Esse Mario aqui A gente só pula E olha lá, velho Que nem pula Ele pula direito Beleza Ó, pisei nessa bagaça E bust Caiu ali A gente vai ficar aqui embaixo Assim, pertinho Aqui dos brother Vai rolar bombetes Boa Quebrou o caminho Eu tenho que Ai, ai Tá, calma Ai, já Nossa, que sorte da porra Era isso, será? Vou entrar na portinha Ó, acho que eu Sambiei na cagada Mas deu certo Deu master certo isso aqui Matei uma galera Pegamos bagulhetes E agora? Agora eu não faço ideia Vamos por baixo Por isso não tem nada Por aqui a gente pode pisar nos bichinhos Mudei a música do bagulho Beleza Aqui, ó Tinha um bloco falso É isso? Ou mais Sambiei Beleza E agora? Agora eu não sei o que eu faço Ah, eu preciso bater em algum P, velho Que loucura Calma Deve ter um P aqui atrás Porque no outro mapa Tinha P aqui no começo E essa porta? Eu tô bem perdido É, eu tô Ah, olha ali, ó Vem pra mim, bombinha Vem pra mim, bombinha Morre aí Boa, garoto Então, pera Aí pisa nessa bagaça Aí entra nessa portinha Calma, jovens Eu acho que a gente tá conseguindo quebrar o quebra-cabe Mano, esse aqui é um dos mapas mais quebra-cabeça Que eu joguei nessa bagaça, velho Aí só corre agora, Patofi Boa, garoto Patofi Ué? Ah, já sei Agora quando eu ficar aqui ela vai virar Oh my T-t-t-t-t-t-t-t-t Yeah Foi a múscula da conclusão, jovens Caraca, que mapa inteligente Estou me sentindo um cara genial Terminamos esse mapa É muito difícil É o terceiro mapa mais difícil dessa semana Da lista de mapas mais difíceis Do Mario Maker Jovem, se você gostou não esquece de avaliar Deixar o seu joinha, o seu favorito Foi muito divertido, eu gostei Um mapa muito bem feito, jovens Só pra mostrar pra vocês de novo então Terceiro mapa, gostou? Quer mais Mario Maker? É fácil, deixa o seu joinha, seu favorito Lembrando, no próximo vídeo eu vou ensinar como passa Do meu mapa, do Pati Ferrar Se você não viu, e eu vou aumentar ele Eu vou deixar ele mais difícil, então eu vou ensinar E vou aumentar o mapa Beleza, jovens, até isso aí, muito obrigado por ter assistido Um beijo No bumbumzinho de vocês, nesses bumbumzinhos Brancos ali, cara, neguinha Depiladinha, tamo junto Até a próxima, fui!